não tem como falar da Petrobras sem falar de combustível fóssil, e sem falar de combustível fóssil não tem como se referir ao elefante na sala, que é a crise climática, e esse ano a gente já teve ciclone do Rio Grande do Sul, já teve onda de calor terrível, né? Então, vocês poderiam falar um pouquinho para a gente de quais são as políticas de transição energética da Petrobras, e aproveitando qual é a importância dessa questão da reestatização que a gente está falando aqui para que se possa exercer essas políticas? Deixa eu começar aqui, Bruno. Para a gente... Primeiro, eu queria aqui fazer uma reflexão, aproveitar que o Bruno puxou um pouco o histórico tão importante para a gente trazer a quem está nos assistindo, inclusive a Petrobras soltou, né, uma grande propaganda, salvo engano, no dia 3, e conta um pouquinho nesse comercial a história dela e onde ela quer chegar. Mas eu queria trazer a reflexão no seguinte, porque a gente fica nesse debate de sempre privatizar, não Petrobras expandir, e a gente acaba esquecendo alguns detalhes que é tão importante para a gente tomar um rumo certeiro, não só para a Petrobras, mas para o nosso país. Vejam, eu sempre brinco, né, e eu tive oportunamente ontem em Brasília, na solenidade de 70 anos da Petrobras, e contei um pouquinho desse ponto de vista e ao descer do plenário, uma companheira petroleira me abraçou, agradeceu, porque ela se identificou muito com o que eu falei, e eu acho que os brasileiros também vão se identificar. Ao longo da história da Petrobras, né, a gente teve os altos e baixos, o governo Fernando Henrique, tivemos agora no Bolsonaro, que praticamente dizimou a empresa, nós estamos falando de 60% uma empresa menor do que ela ainda em 2015. Porém, eu estou dando essa volta toda para falar de transição energética, é importante a introdução. Porém, eu sempre brinco da seguinte forma, durante a existência da Petrobras, em 70 anos, ela desenvolveu tecnologias e mais tecnologias, como até o Bruno falou, na década de 70, já descobrindo o petróleo lá, lá no Iraque. Mas, sequestro de carbono recentemente, combustível neutro, e até a exploração em águas profundas, benchmarks, né, aí eu sempre imagino da seguinte forma, os Estados Unidos tem uma empresa que desenvolve tecnologia que expande a fronteira americana, quando eu falo expandir, é terra, água e ar, é terra, mar e ar, é a NASA. A NASA, ela expande as fronteiras americanas até fora do nosso planeta, ou seja, é ratificar aquela soberania daquele país. é uma empresa que, as últimas pesquisas, tinham 70%, quase 80% da aprovação. E é uma empresa que vive diretamente de dinheiro público, todos os anos, né, é pegar dinheiro público e direcionado à NASA para continuar os investimentos em tecnologia. Sabemos que é para manter o imperialismo, temos a crítica, etc. Mas o paralelo que eu quero fazer, dentro das devidas proporções, é, nós temos uma empresa que tem, né, assim como a NASA, os brasileiros orgulho de ter, né, a Petrobras, comparado à NASA, o americano tem orgulho da NASA, e nós brasileiros temos orgulho da Petrobras, e a Petrobras, ela desenvolve tecnologias e mais tecnologias com detalhe, né, não usa dinheiro público. Ela explora o mercado e essas tecnologias, elas vão sim servir para a população e a gente não consegue ter aqui o sentimento de pertencimento, que temos orgulho até na Petrobras, mas não temos o sentimento de pertencimento, aquilo é nosso e não vamos deixar o governo A, B ou C desviar o caminho. E é isso que aconteceu com a Petrobras nesses 70 anos, principalmente na década de 90 e agora em 2000. e o governo Bolsonaro de 2018 até 2022, nós tivemos desfacelamento. Se a Petrobras não tivesse passado por esses dois desfacelamentos, esses dois governos que praticamente acabaram com a Petrobras... quero um pequeno percalço aqui. Retomando. Será que a Petrobras hoje, a gente não estaria já sendo a empresa que estaria norteando o mundo para a transição energética? Estaríamos até fabricando, como eu falei inicialmente, bateria de lítio, tendo em vista que o Brasil é um grande polo onde tem lítio, principalmente em Minas Gerais. Recentemente, várias solicitações de licença para explorar lítio ali na região de Minas Gerais. Será que... Então, é essa Petrobras que a gente tem que pensar. Essa Petrobras da transição energética, eu sofri aí para passar para os meus companheiros, essa Petrobras que nós temos que pensar agora, fortalecer, ter sentimento de pertencimento e orgulho para manter essa empresa justamente para a tão necessária transição energética justa. Porque não basta ser só uma transição energética, tem que ser justa. O Brasil, hoje, ele está aí 41%, se eu não me engano, de energia limpa, produção de energia limpa. Temos aí também a frente do mundo, mas estamos bem atrás na energia eólica, na energia solar, em desenvolver novas tecnologias de energia. E aí, o CEMPS, o nosso centro de pesquisa, que sempre desenvolveu muita tecnologia de ponto, tem que ser o norte para essa transição energética. Então, o que nós temos que fazer hoje, no nosso entendimento? Nós temos que fazer uma organização, uma, entre sociedade, Petrobras e governo fazer várias audiências públicas para discutir o norte da transição energética. Como tem que ser essa transição energética? Só sabemos uma coisa, uma coisa que temos certeza, que a Petrobras é a principal protagonista para essa transição energética, seja com investimento, com potencial de investimento, e seja com potencial de desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que é esse caminho que nós temos que trilhar para a transição energética. Perfeito. Se algum dos outros dois convidados quiserem comentar? Não, eu acho muito pertinente, é central essa discussão sobre a transição energética, e eu acho que nós, lá no Rio de Janeiro, se não tem, no Rio de Janeiro, a gente tem discutido até o tema da transição energética, eu acho que falta ainda um pouquinho mais de adjetivos para ela. Acho que ela tem que começar sendo justa, eu acho que também tem que ser soberana, e eu acho que a gente, a partir do momento que a gente for envolvendo mais os movimentos sociais, populares, a gente vai encontrando aí mais adjetivos para uma transição energética que sirva para o povo trabalhador, para o povo pobre do Brasil. Eu acho que, e aí eu queria tocar nos assuntos aqui que o Adair introduziu muito bem, sobre o potencial que o Brasil tem, que a nossa, enquanto país, enquanto recursos minerais, nós temos, e por outro lado, enquanto a Petrobras tem de capacidade. São muitas oportunidades que estão colocadas para o Brasil, desde a captura de carbono, desde a utilização do hidrogênio, seja ele natural, hidrogênio verde, qualquer um, hidrogênio da paleta de cores que não seja agressivo para o meio ambiente. Mas temos também a geotermia, onde a Petrobras tem muito conhecimento que pode atuar, e tem os minerais, as baterias dos veículos elétricos também. A Petrobras, ela, inclusive, ela, no passado, teve uma subsidiária, a Petromisa, Petrobras Mineração, né? E tem know-how na área de mineração. Então, lá, se lá no início da nossa fala a gente estava falando da importância da retomada do monopólio da União sobre as nossas reservas de hidrocarbonetos, hidrocarbonetos. Mas, veja, nós estamos vivendo um mundo que precisa de uma transição energética. Então, nós não podemos ter somente olho nos hidrocarbonetos, nós temos que pensar também nos minerais. Então, é o momento do Brasil também ter soberania sobre esses minerais, exclusividade sobre eles. Lítio, cobalto, níquel, vários deles que são centrais. Houve um encontro, agora, recente do governo brasileiro com o governo norte-americano e o subsecretário de políticas econômicas, meio ambiente e desenvolvimento norte-americano, disse que tem todo o interesse em vir para o Brasil investir na mineração desses minerais críticos. Ora, Estados Unidos vir investir no Brasil significa, obviamente, a gente não precisa nem aprofundar muito. Então, eu acho que essa discussão sobre a transição energética é muito importante, essa onda de calor infernal que a gente viveu aí no mês de setembro no mundo todo e no Brasil especialmente, precisa realmente chamar a atenção para nós, trabalhadores, petroleiros, a gente precisa ter uma política clara de enfrentamento a essas mudanças climáticas tão hostis que esse sistema capitalista aí desenfreado criou e agora nós estamos tendo que precisar correr atrás para poder sair dessa. E a Petrobras tem um papel fundamental nisso, ela tem o SEMPS, tem o seu corpo técnico e a gente precisa realmente discutir uma transição justa e aí eu já estou propondo aí soberana e aí desafiando aí todo mundo a procurar outros adjetivos que atendam aí a população. Eu gostaria de falar uma coisinha também, Sofia, pegando na sua pergunta, o que tem a ver esse processo, né, necessidade de restatizar, ou seja, a Petrobras com a transição energética. O Bruno pegou um ponto importante. Quando a gente fala aqui de transição energética, a gente fala também de proteção do meio ambiente e a exploração racional e segura do meio ambiente, né, porque não dá para a gente falar assim, nós não temos como viver sem fazer essa exploração. O problema é o tipo de exploração que vem sendo tomada e só uma empresa estatal como a Petrobras tem capacidade para fazer isso de forma segura. Se a gente for pegar em termos de exploração de petróleo, você não vai ouvir falar de um desastre ambiental que a Petrobras causou. Diferente, por exemplo, da Chevron que foi, que arrematou no leilão, por exemplo, o campo de frade que causou um desastre ecológico e ainda inutilizou o campo. Inutilizou o campo. A Petrobras, ela tem um corpo técnico extremamente qualificado, ela tem uma tecnologia que poucas empresas no mundo tem que permite, que permitiu que ela explorasse o pré-sal. E, infelizmente, dentro desse processo de privatização que a gente chama, muita dessa tecnologia foi dada para outras empresas privadas. É um exemplo da Total. A Total não tinha a tecnologia que a Petrobras tem de exploração de águas ultra-profundas. Ganhou essa tecnologia quando comprou o campo de Lapa e Ara, duas concessões de petróleo gigantescas e passou a operar aquele campo. Então, quando a gente fala de retomar a Petrobras, tem a ver com isso também. Você não ouviu falar de nenhum desastre enquanto a Vale do Rio Doce era que fazia exploração de minérios. Após a privatização da Vale do Rio Doce, quais foram, qual foi o custo da privatização da Vale do Rio Doce? Aqui eu não estou falando do custo financeiro, mas do custo social, do custo ambiental, do custo de vidas daquela privatização. Então, quando a gente fala de transição, nós temos que também saber quem vai levar a transição. O que justificou a criação da Petrobras? Nós vivemos num país capitalista. A Constituição diz que o Estado não pode intervir no domínio econômico. Ele só pode intervir em algumas situações, que é segurança nacional. e o interesse público e coletivo. A criação da Petrobras, ela tem a ver com essas duas situações. Quando a gente fala de interesse coletivo, do interesse social, o Bruno e a Adessa pegaram muito bem. É garantir gás de cozinha barato, combustível barato para a população. Mas quando a gente fala também de exploração, olha só, nós vivemos essa crise toda ambiental. O petróleo é uma coisa finita. eu quando comecei a trabalhar com sindicatos petroleiros em 2007, em Sergipe, eu tive um grande professor que o Bruno conhece também, um geólogo da Petrobras, hoje aposentado, Douto Francisco, e que ele me veio me ensinar o que era a tal da teoria do sino, em relação tanto à exploração quanto ao descobrimento. e ele fala, olha, minha filha, o petróleo está acabando. E hoje, mesmo dentro de uma transição energética de novas formas, é mais fácil você ter uma forma, você ter uma transição do petróleo em relação a combustíveis, a fonte de energia. Mas ele fala, eu lembro dele falando até hoje, olha aqui a tua volta, tudo tem petróleo, o aro do seu óculos tem petróleo, essa mesa que está aqui tem petróleo, tudo tem petróleo. E tem coisas que não vai ser tão fácil fazer essa transição. Então, quando a gente fala de exploração racional, se é uma empresa pública, se existe um monopólio, se pode decidir o seguinte, para que eu vou explorar essa jazida de petróleo agora? Eu não preciso explorar ela agora. Eu não preciso explorar ela agora. Eu posso deixar esse petróleo que resta para fazer coisas, para produzir coisas dentro da indústria petroquímica, que eu não tenho ainda fontes renováveis, fontes verdes para substituir. Mas isso, quando a gente trata dentro de uma empresa privada, o foco é o lucro apenas, não é a sustentabilidade. Então, a Petrobras é importante nisso. e a Pizzou Márquil, Obrigado.